Qualidade tem nome PJ Gui RS Só tocando baixo De lado, de quadro Vai a música se apurada no meu amasso De lado, de quadro É tu deixando embaixo e dando aquele frato Beijos e abraços, palícias e amassos Eu não sou lindo, eu tenho que contar o relato Nós dos velados, dentro do carro Com vidro fechado e eu só tocando baixo De lado, de quadro Vai a música se apurada no meu amasso De lado, de quadro É tu deixando embaixo e dando aquele frato E dobrado Bate, 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 bate Não estronda Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer Ropiar Produtora Automotiva Quem é tu, Midiazinha? Ropiar Produtora Ropiar Produtora Peitinho pequenininho Da bunda grandona Peitinho pequenininho Da bunda, bunda grandona Palá a cava la Major D Marshall Vai a coffa vai a feira Pesca a cava vai a cavalona Vai a cava vai a cava vai belora Vai se a cavalona Puxa por cima e me dá o cedado Puxa por cima e me dá o cedado Toma cavogada, toma, toma cavogada Toma cavogada, toma, toma cavogada Aquele que derrota de carada, mas é que é esse que derrota Sobe que sobe na vara, mas é que é esse que derrota Maldota minha vara, maltrota minha vara O BJ Oficial, Equipe Los Diablos Tamo na pica, sem mara Coitado com o golpe, essa é sua fama Pra ter o que ela quer, ela fala até que ama Coitado com o golpe, essa é sua fama Pra ter o que ela quer, ela fala até que ama Coitado com o golpe, essa é sua fama Pra ter o que ela quer, ela fala até que ama Coitado com o golpe, tá achando que ela é boba Essa mina não é otária, tá achando que ela é boba Essa mina não é otária Vai, pô, Bela tá olhando sua conta bancária Que gosta de mim, eu falo que gosto também Tenta acreditar, mas não confio em mais ninguém Não dá pra morar Qualidade tem nome DJ Gui RS Fala que me ama, é cedo demais Pra mim, tanto mais Eu gosto de você, seu amor Fala que me ama, é cedo demais Pra mim, tanto mais Eu gosto de você, seu amor Fala que me ama, é cedo demais Fala que me ama, é cedo demais Fala que me ama, é cedo demais Senta, então, senta, ente seta, ente Essa é pós piranha das casinha, brota na hora com até treta Essa é pós piranha da ruinha, brota na hora com até treta É só piro, é só piro, é só piro Cada um com sete, com sete, com sete, com sete Cada um na buxeta, é só piro Cada um na buxeta, é um site uniquinho Cada um na buxeta, é só piro Cada um na buxeta, é só piro Tá увxo cada um na buxeta, com sete, com sete Equipe digital, só piro Um atirói da ruta que corta de prova vara Bota de lança e tal monta a suaians Pela, plena, rara, quanto dos menor da zona norte Mante de acalorado popop, popopi, popopi Sigs sbszat está mandando por menina quer nemitarme, é só piro Tô nítida E é, 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 é É, 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 é